Então, e não ter nenhuma observação com relação à ata da 34ª, fica então aprovada a ata da 34ª reunião público-ordinária. Solicito então o secretário que anuncia a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro. Bom dia aos presentes e a todos aqueles que nos assistem pela internet. Antes de anunciar a ordem de deliberação, eu informo que o item 8 será deliberado somente ao final da reunião, será o último item dessa sessão, tendo em vista a ausência momentânea do relator, mas há previsão que o relator chegará no curso da reunião. Além disso, informo que os itens 4 e 5, bem como os itens de 14 a 21, serão deliberados conjuntamente. Informo também que foram retirados de pauta os itens 12 e 23. E agora sim a ordem de deliberação. Será dada preferência somente aos itens 11 e 10. Então, será primeiro deliberado o bloco, na sequência os itens 11 e 10, depois retornamos à ordem previamente estabelecida da pauta. De forma que eu submeto a deliberação dos diretores, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 22 a 32, com exceção do 23 que foi retirado de pauta. E aproveito o ensejo para informar que as minutas dos votos e dos atos administrativos são disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Então, o indago, se tem interesse. Pois não. Nós estamos aqui, mais uma vez, para tratar dos problemas, dos interesses das associadas. Esse assunto do item 8, de maior importância, foi colocado na pauta, as pessoas se mobilizaram, vieram, etc. Uma questão fortuita, acidental, é compreensível que seja adiado, que seja portagado, que passa para... Agora, o diretor relator, sabendo o que ele colocou na pauta, e, Moaca, no mesmo dia, uma viagem, convenhamos que não está havendo conosco a consideração que nós procuramos dispensar aos senhores. Só, em meu nome, exclusivamente, faço registro dessa atitude que eu considero um pouco cortejo com o público e com os associados que estão presentes. Ok. Fica registrado as suas considerações. Claro que são sempre bem-vindos as considerações, as críticas. Nós temos total abertura para isso. Mas, só um comentário. A Bem da Verdade, essa reunião tinha sido... O diretor, a Bem da Verdade, está viajando há uma semana. Não foi uma viagem programada para o dia de hoje, não. E a reunião, inclusive, tinha sido cogitada e fazemos só no período da tarde, exatamente, para haver tempo do diretor André chegar e participar de toda a reunião. Dado a pauta que está extensa, nós optamos por retornar ao horário normal, tradicional da reunião. Agora, o item... Também só um esclarecimento, até aproveitando o seu comentário, que a ordem de deliberação é decidida na sessão, com base nos pedidos de preferência, pedido do próprio relator, andamento da conclusão da instituição do processo. Então, quem preside a sessão que defina a ordem que vai deliberar os itens. Portanto, nunca há garantia de que o item será deliberado logo no começo da reunião. Por isso que, no começo da sessão, a gente já anuncia qual é a sequência. Então, certamente, fica aí registrado e temos realmente uma preocupação muito grande por essa consideração com os agentes. Mas a dinâmica, portanto, da sequência que vai ser deliberada é essa que eu acabei de explicar. Então, fica também feito o registro. E, como o secretário anunciou, ele será o último item da pauta, na medida que o diretor deve chegar no curso da reunião, mas ele está em uma viagem internacional. Se ele, por acaso, não chegar antes do término da reunião, o processo, inclusive, será retirado automaticamente da pauta para ser deliberado, possivelmente, na próxima. Então, só estou complementando a própria informação do secretário. Mas, assim, essa mobilização que os senhores fizeram, a gente respeita e considera, mas, deixando claro, inclusive, ele é o item de número 8, ele já não seria mesmo deliberado logo no começo da reunião. Essa dinâmica da sequência da deliberação, reforço, ela é decidida no começo da sessão. Bem, então, eu dizia do bloco, então, se tem interesse de mais destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto na votação, o bloco compreendido dos itens 22 a 32, exceto o item 23, que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, só retificando, o 23 não foi destacado, ele foi retirado de pauta. Ok, próximo item. E aí